Estas imagens registradas por nossa equipe foi na tarde deste domingo em Pato Branco. Além da chuva torrencial que caiu por volta das 15h, ventos fortes derrubaram uma árvore no bairro Menino Deus entre as ruas Xingu e Frei Caneca. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a retirada da árvore da pista. Não teve outros chamados relacionados a algum dano causado pelo tempo, nem mesmo alguma pessoa ferida.